Estúdio Jesus está voltando Apresenta 5 papagaios que cantam hinos gospel Em quinto lugar cantando o hino foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz Em quarto lugar cantando o hino trabalhai e orai Em terceiro lugar cantando o hino Tu és fiel senhor Foi na cruz Foi na cruz Tu és fiel senhor Eu perdi tu és fiel Tu és fiel meu 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 fiel Em segundo lugar cantando o hino Eu louvarei, eu louvarei Como está? Segura Todo esto Amém. Agora, em primeiro lugar, cantando o hino, agora é só vitória. Vai, vai. Agora é só vitória, agora é só vitória. Agora é só vitória, agora é só vitória. Aleluia. Ei, papai. Agora é só vitória, agora é só vitória. Agora é só vitória, agora é só vitória. Agora é só vitória, agora é só vitória. Inscrito está, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Se inscreva no meu canal.